Atenção, atenção, essa aqui só vai no último volume, tá? Versão brasileira, sempre posta É mais um e não tem jeito não Pra bater no paredão Mas dois encomendas, assim é o divulgações Jefferson, também já tamo junto, hein? O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que... O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que... Lá no camarote eu tô bebendo, à vontade Lá no camarote eu tô bebendo, à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço Traz a maquininha que hoje eu faço Traz a maquininha que hoje eu faço Ela quer se envolver? Tá querendo o perigo? Quer sentar pros maloca? Quer sentar pros bandido? Tá loucona, pirata? Tá sentando chapada? Representa a novinha, dando aquela que gada Eu tô louco, eu tô crazy Loucona de muu Eu tô louco, eu tô crazy Loucona de muu Vou sentando pros amigos Eu tô ligando pros aliado Vou sentando pros amigos Que ganho pros aliado Eu tô sentando pros amigos Que ganho pros aliado Futa cachorro, futa malvado Futa cachorro, futa malvado Ô Santana, pôs amigos, brigando pros aliados Futa cachorro, futa malvado Futa cachorro, futa malvado Ô Santana, pôs amigos, brigando pros aliados Ô Santana, pôs amigos, brigando pros aliados O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar Lá no camarote eu tô bebendo, a vontade Lá no camarote eu tô bebendo, a vontade Traz a maquininha que hoje eu passo, coragem Traz a maquininha que hoje eu passo, coragem Traz a maquininha que hoje eu passo, coragem Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona pirada, aceitando chapada Representa novinha, dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de... Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de... Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados 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 J.F. da mídia Vai tocar no paredão CRM Meu parceiro René Moura, tamo junto O Bernilson Sondi equipadora, tem que respeitar T.F. da mídia T.F. da mídia T.F. da mídia T.F. da mídia